E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrisco E no vídeo de hoje, já no clima natalino Vou trazer pra vocês uma das partidas mais provocativas da grande final do Chastur E ela foi jogada entre dois monstros De um lado, Magnus Carlsen Do outro, o terrível atacante Mamedyarov E nessa partida, o Mamedyarov joga G5 de pretas no lance número 13 É algo realmente inacreditável Um lance que surpreendeu muito o Magnus Carlsen durante a partida E o que acontece depois desse lance é inacreditável Eu aviso, prepara o teu coração, prepara a pipoca E vamos à luta inacreditável do xadrez agora Fala pessoal, GM Evandro aqui Eu tô invadindo o canal do Rafa Chess rapidinho aqui Só pra contar pra vocês uma novidade insana que vai rolar nesse mês de novembro Que vai ser a nossa Black Friday do xadrez A Black Chess Onde vocês vão poder entrar pro Chessflix e ter acesso a todos os nossos treinamentos Com 60% de desconto E pra ter acesso a essa oferta é só clicar aqui na descrição Que você vai poder entrar pro nosso grupo VIP no WhatsApp da Black Chess, beleza? Agora deixa eu ir embora senão o Rafa Chess vai ficar muito bravo comigo Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas está ele malandro Atrevido O norueguês Magnus Carlsen Contra o também atrevido Malandro Mamediarov Que vai vir pra cima nessa partida O Magnus começa com ele mesmo Equatrino Favorito de Bob Fischer O Mamediarov Bota em campo Uma siciliana Um pouco mais posicional com o E6 Mas nesse momento Depois de C4 Vem o inacreditável Pá G5 Jogado pelo Mamediarov Um lance que surpreendeu demais o Magnus Carlsen Um lance jamais jogado nessa posição Super pra cima Já preparando a ideia de G4 Sim Se tu não te segurou na cadeira Com certeza Nesse momento tu já caiu G5 Está no tabuleiro Uuuu E a partir deste momento O Magnus Carlsen Já começa a mostrar as unhas aqui Por que? Nessa posição O Magnus acerta O número 1 do Stockfish Ele joga H3 Que é um lance que controla A ideia do G4 Que as pretas estão preparando E seguiu a partida então Com o Bispo G7 Um lance super lógico O Mamediarov Aproveita que não tem mais um peãozinho aqui E bota o Bispo na grande diagonal E pá D4 E no rompe no centro É toma Retoma E A6 Observem lá Controla a casa de B5 Cavalo C3 Bota o cavalo em jogo H6 controlando o peãozinho de G5 E agora Bispo E3 Cavalo E7 E aqui O Magnus Ele já deixa claro que não Ele não vai rocar curto nessa posição Ele não vai passar o Bispo e rocar curto Jamais Porque o Mamediarov Já começou um ataque aqui no Flanque do Rei Então o Magnus Ele joga H4 E observem que lance Ele começa a botar problemas agora no G5 Jogado do Mamediarov Tão rápido Nesse momento o Mamediarov Então toma em H4 E aqui O Nureguês joga Torre por H4 Sem nenhum tipo de medo de botar A torre na diagonal da dama A torre está completamente solta Nessa posição foi jogada então D6 Dama D2 E aqui é um momento muito importante Porque o Magnus Vai preparando a ideia do Rock Grande Ele vai mandar o Rei para o Flanque da Dama E já não é claro Quem está atacando quem Porque o Rei do Mamediarov Ainda está no centro E o Flanque da Dama Está todo Sem desenvolvimento ainda Nessa posição o Mamediarov Jogou então Cavalo em G6 Observem lá Toca a torre duas vezes Torre H5 foi jogada E cavalo D7 O Mamediarov Começa a mandar outra peça Para o Flanque do Rei Ele vai passar o Cavalo para a F6 Tocando essa torrinha aqui Bispo E2 foi jogado Cavalo F6 Atacando a torre e torre H3 E agora Dama 5 E Rock Grande E sim O caos Está decretado no Chastur O Magnus Rocô Grande E aqui É como eu digo O Rei das Pretas Está super exposto E não é claro Quem ataca quem Porque o Magnus Manda o Rei para o Flanque da Dama E observem lá Começa a botar muitos problemas Agora com a torre e com a dama Na coluna D Nesse momento Uma Mediarov Joga um lance super natural Que é Bispo D7 Correndo com a ideia De fazer também O Rock Grande Para botar o Rei dele Em mais segurança Mas aqui Já não dá mais tempo Porque o Noregues Agora Vai começar Uma sequência Inacreditável É só bomba É pedrada Uma atrás da outra O Magnus Joga aqui Cavalo B3 Que é um lance terrível Toca a Dama E já ameaça Quebrar completamente A posição das pretas Olha que caos Jogou G5 Contra o Magnus E realmente Em poucas jogadas Uma Mediarov Está completamente perdido É que é realmente Inacreditável Essa partida Nesse momento Uma Mediarov Pode voltar a Dama Para C7 Mas está perdendo Em D6 A posição vai cair toda Então uma Mediarov Joga outro lance Super arriscado aqui Ele jogou Dama em E5 Tentando manter Um pouco mais Da atividade Agora Nessa posição A Dama fica muito exposta O Magnus Pode tomar em D6 Mas não Ele encontra aqui Um lance mais forte E joga F4 E neste momento Observem lá A Dama Do Mamediarov Não Tem Saída Não tem casas Para esconder a Dama A Dama está Completamente trancada Nesse momento O Mamediarov Já tem que ir Para as linhas Do esperneio Ele joga então Cavalo por E4 Observem lá Contra atacando A Dama do Magnus Só que aqui Está claríssimo É toma Retoma E depois de cavalo Por D2 Jogado no tabuleiro Imediatamente O Mamediarov Fez o que? Abandonou Esta partida Inacreditável No lance 18 Jogou G5 E perdeu Em nada mais E nada menos Que 18 jogadas Rafael Calma lá Meu guri Por que o Mamediarov Abandonou Esta partida? Porque aqui Olha lá Perde uma peça Cavalo por D2 E não tem mais jeito Contem as peças No tabuleiro O Magnus Tem uma peça a mais A Dama do Mamediarov Ficou super exposta O ataque das pretas Não chegou E o Noreguês sim Destruiu Nesta partida E está no ar A impressionante impressão Dessa partida O Magnus Fez aqui 93.7 Está claríssimo Jogou mais do que uma Engine Uma média lá Fez 84.2 E ficou numa posição Muito difícil Principalmente Depois do G5 Agora Resultados Atualizados Da grande final Do circuito Do Chastur Está no ar O Noreguês Magnus Calsen Ainda faltando Uma rodada Para terminar O torneio Já é O grande campeão O Magnus Vem com 17 pontos O evento Termina hoje Em segundo temos Wesley So Duder Gaiz E Likwang E Mamedirov Pra Grananda E Anish Ficando na lanterna E sim Mais uma vez O Noreguês Jogando demais Arrebata O circuito Do Chastur O Magnus Realmente não tem jeito É um monstro Se tu gostou Desse vídeo Está gostando Da cobertura Não esquece Do like Zão aí embaixo E Até os próximos Vídeos Tchau